O Viana do Castelo O Viana do Castelo O Viana do Castelo Santa Luzia dos meus amores Santa Luzia bonita é Santa Luzia dos meus olhares Linda Viana está a teus pés A Santa vai escutando Lindo rancho lá de cima Sereno vai deslizando A seus pés o Rio Lima Quem vai a Santa Luzia Ver Viana do Castelo O mais lindo panorama Que domínio é o mais belo Santa Luzia dos meus amores Santa Luzia bonita é Santa Luzia dos meus olhares Linda Viana está a teus pés Santa Luzia dos meus amores Santa Luzia bonita é Santa Luzia dos meus olhares Linda Viana está a teus pés Santa Luzia dos meus amores Santa Luzia bonita é Santa Luzia dos meus olhares Linda Viana está a teus pés Linda Viana está a teus pés Santa Luzia dos meus amores Santa Luzia bonita é Santa Luzia dos meus olhares Linda Viana está a teus pés